Jerry, para, 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 pode parar tudo que o DJ Nenê chegou, tá? Só lembrando, o Pikachu é uma criança, socorríssimo, tá? O Pikachu é uma criança, filho, calma filho, não se preocupe, o Pikachu é uma criança, tá bom? Vamo lá, vamo ao que interessa Sem briga, tá? Sem briga, tá? Sem briga, tá? Calma filho Sem briga, tá? Calma, calma novinha, calma, calma novinha Vamo lá Eu vou te comer, depois eu como sua amiguinha Calma, calma novinha, calma, calma novinha Eu vou te comer, depois eu como sua amiguinha Joga, joga a bucetinha Joga a bucetinha Joga, joga a bucetinha Por cima da pica Joga a bucetinha Joga a bucetinha Joga, joga a bucetinha Calma, 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 se controla Calma, calma, tu tá nervosa Tô comendo você e suas amigas na sua descosta Comendo você e suas amigas na sua descosta Comendo você e suas amigas na... O Pikachu é uma criança Filho Calma, filho Não se preocupe O Pikachu é uma criança Tá bom? Vamo lá Vamo ao que interessa Joga, joga a bucetinha Joga a bucetinha Joga, joga a bucetinha Por cima da pica Joga a bucetinha Joga a bucetinha Por cima da pica Calma, calma, se controla Calma, calma, tu tá nervosa Tô comendo você e suas amigas na sua descosta Comendo você e suas amigas na sua descosta Comendo você e suas amigas na...